E quem que é o jogador mais mala que você já enfrentou? Ah, Deverson, mas de longe. Do Palmeiras? É, do Cuiabá, Palmeiras. O Palmeiras não fez nada, mal jogou no Palmeiras. O cara foi campeão, ele jogou o gol de título, pô. Ah, pô, ele vai viver o resto da vida desse gol, mais chato do que ele. Ah, pô, eu falei isso já, mas não vou fazer. Eu falei que depois daquele soco que eu dei no Osmar, o único que eu ia dar é no Deverson, porque ele é um pela saca, é o mais pela saca do futebol. Esse aí é o único que vai me tirar da, acho que não da benção, porque eu não sou evangélico. Eu me tiraria da benção. Esse não encaram a mala, cara. É pele mesmo? Nossa senhora, é chato. Esse aí, ó, mano, fica falando besteira. Esse aí que tem que criticar, na minha opinião. O Hulk não, o Hulk tá fazendo... Aquilo ali não é teatro dele, não? É, ele é um fanfarrão, isso que ele é. Ele é teatro, mas, pô, não precisa colocar os outros pra baixo, humilhar as pessoas, entendeu? Então, o Hulk não faz isso. O Hulk, ele briga, discute, xinga. Mas compete, né? É, mas compete, ele não é... E o nível de Hulk deve estar daqui em casa de Nova Lima, mas... Ô, João. O que é a diferença?